o que é isso mano escutado não escutado não escutado não nunca nem vi que dia foi isso fala que tem que ir de bike a não tem que ir de bike e sapecar na carreira me lembra o tj é bonzão de bike rapaz vai vir uns aviões rapaz é o r1 ó o cara começou o suicídio ali ó bora acelera aí o galaxy acelera muito acelera aí galaxy fortnite vamo só vamo então chamou de galaxy mano aquela barra de chocolate sabia não ae corrigiu na tora aí ó ae que eu sou playboy tem que ir pra mim ah ta deve ser direto o que que ele falou o que que ele falou o que que ele falou ae nossa vei o que que ele falou não tem graça cara caraca vei se ele escutar ele vai ficar bolado mano o que que ele falou eu não vou nem falar não pra não entendeu pra não causar intriga mano rapaz ae mas ó não vou falar não vou falar nada pra não causar intriga eu não vou falar nada não mas ele escalou com a agulha aí que eu não vou falar tá ligado entrar em que beco e viela e rapaz quem vai entrar em beco e viela mano que isso morreu todo mundo a gente chegou aqui e morreu todo mundo saca de é é pelo hein velho é pelo falar isso do cara aí ah mano não vou nem ligar pra esses cara tá falando não tô ouvindo nada mano vocês parem estar na feira vocês é o que? feirista feirista como você é burro como é que dirijo não faz isso não pô fala isso do cara não fala isso do cara não pô na moral na moral mano como é que atira com esse avião aqui velho ou esse avião não é de atirar não não é de atirar não nossa mano esses cara pode ter que dar arrasante nos menores tem que dar arrasante nos menores oi 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 mano oi esse doido meu deus ixi mano maior b.o mano e avião paia velho muito dificil velho pilotar avião o David já tá jogando já eu to dando logo um pião de paraquedas oi 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 a oi oi Ô Tete, pôs você na rua aqui, Tete. Eu pôs pra você. Então vai. Acabou de discutir. Um falou. Um acabou de falar da forma que ele foi criado. Um acabou de falar da forma que ele foi criado. Agora um cheirou um rabo doido de novo. Não consigo entender não. Ele se matou. Ele se matou pra te salvar? Ah, que lindo, cara. Quer falar do Ted? Fala na cara dele. Fala na cara dele, pô. Simples. Vai ficar falando com o cara mutado? Vai ficar falando com o cara mutado? Mano, não dá uma bocada aí, Ribeiro. Nossa, que lindo. Ah não, o cara não tem nem como se defender, Ribeiro. Isso é pecado, Ribeiro. Na moral, gato. Deus me livre. É louco. Ribeiro, tá falando alguma coisa? Isso é pecado. Ele tá falando de você, pô. Ele tá falando de você aí, mano. Reclamando, né, como sempre. Não falei nada dos inúteis aí, não. Ai. Ó, inúteis, mano. Nossa. Desmuta aí, desmuta agora, Ribeiro. Desmuta aí agora aí, ó. O cara que chegou de inúteis. Eu acho que derrubou o teu bergo. Ah, que buga, né, mano? Tá ligado? Aí, ó, aí, ó. Tô falando? Agora ele desmultou, né? Eita, mano. Olha o cara vindo ali, ó. Com tudo, mano. Qual é que é dessa skin aí do Galaxy do Paraguai, aí, mano? Galaxy do Paraguai. Como é que pega isso aí? Comprei no Uruguai. Ah, mano. Comprei no Paraguai? Não, no Uruguai. Esse aí jogou Fortnite e esperou. Gente, como é que corre o teu quadro de bispoeta? É no Capiloc. Capiloc? Capiloc? E aí, Ribeiro, porque você tava me xingando. Fala pouco. Tá xingando, não, blá. Fala na cara do cara aí, mano. É, Ribeiro, agora fala na cara do cara aí. Nossa, o TJ é um abogador, mano. Mano, cara do bloco não corre. Como é que corre? Tem que apertar uma vez só, mano. Não é saia apertando 50 vezes, não, mano. Ah, aperta todos os botões de uma vez e já era. Cala a boca. Pelo dedo. Eita, rapaz. Esses caras tão tirando, mano. Cala a boca, não. Cala a boca, não. Ah, chegamos aqui, ó. Cala a boca, não foco. Beleza, pra onde a gente sai aqui? Eita, como que o cara explodiu aqui? Mas que graça, mano. Ah, tem que sair pra baixo. Ai, cuidado, eu caí. Tem que sair pra baixo. Tira a minha bike daí, Jogo. Tira a minha bike daí, Jogo. Capiloc empina, mano. Estou falando merda. Estou falando merda, pô. Eu vou empinando mesmo. Eita, quebrou vidrinho ali, mano. Ah, meu personagem é demente, velho. É defi. Olha lá, ele não entra no bagulho, não. Sai fora, Jogo. Pera aí, pera aí. Eu não sei mudar. Matei um, hein. Mas o cara tá me tirando, velho. Na moral, velho. Como que muda o modo dele aqui? O teclado? É o H? Ah, mano, na moral, na moral. Ô, Ted, uai. Tá ficando doido? Como que eu... Vé, quem é esse caboclo aqui embaixo? O que você tá fazendo aí, doido? Eu não sei. Acelera aí essa bodega aí, velho. Vou tirar a boca. Aprende a mudar. Fica na boca. Pô, mano, tô rodando cocô. Calma, meu Deus. Na moral, na moral, na moral. Pega, pega o pai, pega o pai. Quero ouvir pegar esses... Ah, Jogos, para, mãe. Você é mãe de mim. Vai pra bala aí, ó. Ih, rapaz. Foi só falar, foi só falar. Pega o pai. Pega o pai. Pega o pai. Peguei o pai, seu otário. Pega o pai, pega o pai. Pega o pai. Bora que agora o campeonato vai dar bom. Gisto, gisto. Ah, tá, 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 tá. É o quê? O que você falou aí, de mim? Se eu não levar um, eu sou viado. De mim? Falou de viado, eu já sou de mim. Ô, Jogo, deixa eu pegar esse avião aí, Jogo. Deixa eu pegar esse, deixa eu pegar esse. Segura o F, segura o F. Caca, eu vou vacilar. Por favor. Ó, o Ribeiro aqui tá igualzinho o Lucão, mano. É fã do Lucão mesmo, né? E o Lucão é teu fã. Não é não, velho. Ah, não, não, não. Na moral, velho. Não. O Lucão me odeia. Tá que pariu, hein, Ribeiro. Cabeto Carreiro? Ih, destruíram o avião, mano. Cabeto Carreiro, você falou? Mano, fazer baliza de avião tem que ser muito aviador. Ai! Ah, viado. Ai, caralho. Tô com vontade de pegar minha marreta, meu irmão. Tô com tanta marretada. Tô com vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Aí, pega o pai aí, ó. Tá ferrado. Pega o pai. Você consegue morar. Você vai sentir. Você vai sentir. Credo. Pega o pai. Vai, vai. Não consegue. Como é que ele vai ter bom? Ah, mano, na moral, Ribeiro tá tolando. Eita, 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 eita. É, Nicol, ladíssimo de paraquelo. Eita, eita, ó o Jogos ali, ó. Ó o Jogos acabando. Jogos tá caladinho, né, Jogos? Jogos tá caladinho. Ele deu uma cena aqui dele. Ah, mano. E aí, Jogos? Jogos, eu vi uma foto sua aí, mano. Meio comprometedora, viu? Do nada, Davi, tô lá embaixo lá, mano. Paradão. Na moral. Face time. Ô, Davi, tá aí lá. Aí, porra. Morreu. Ih, não! Falheceu. Soltar o Davi. Soltar o Davi. Agora eu vou mostrar pra você o que eu faço com 10 anos de braço esquerdo. Ixi, que jack. TJ não, tá indo, TJ. Tu é canhoto? Tu é canhoto? Aperta uma vez só, pô, o Capitulox. Não é pra você ficar apertando ele, não. Ah, o Capitulox tá apertando o control. Ô, burrice. Isso aí que você disse é tudo burrice. Rapaz, ó, todo mundo juntinho. Se viu um avião aqui, é vala, viu? Eu caí. Ah, não. Você caiu de bicicleta? Aham. Ih, os caras, os caras, os caras, os caras, os caras. O que é que fez? Ah, não, Davi. Ô, tu caindo lá também. O que vocês estão arrumando, galera? Nossa senhora. Nossa. Ah, eu quero fazer cami-case. Que isso, mano? Cami-case, cami-case aqui em mim. Ah, eu morri, pô. O cara fez cami-case em mim, mano. Olha o Davi. O Davi ficou agarrado ali. O Davi tá vivo ainda. Como assim? Ih, só falta o Davi. Matei geral, meu. Ah, ele tá fora da O.S. Matei geral. Matei geral. Ai, 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 meu coração. Tem que comer muito pouco ovo, Jair. Ixi. Eu não sou viado? Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Tchau.